Sua presença, sua presença é uma glória que palavras não podem explicar Sua presença, sua presença é uma glória que palavras não podem expressar Brilha em mim, tua luz, brilha em mim, como era antigamente no teu jardim Me envolve, me acalenta, me sustenta como uma criança Em suas mãos, com carinho, sou protegido como pássaro no nil Pra depois voar e logo voltar aos braços do meu Senhor Pra depois voar e logo voltar aos braços do meu Senhor Tua presença, sua presença, sua presença é uma glória que palavras não podem explicar Tua luz, brilha em mim, como era antigamente no seu jardim Me envolve, me acalenta, me sustenta como uma criança Em seus braços, com carinho, sou protegido como pássaro no nil Pra depois voar e logo voltar aos braços do meu Senhor Pra depois voar e logo voltar aos braços do meu Senhor Sua presença, sua presença, sua presença Sua presença, sua presença